Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí pra vocês Hoje vamos dar um rolezinho K07, faz tempo que eu não pego rodovia com ela Daí o parceiro meu aí, Zue, tá com uma R1200 Nervosa, hein? Coisa linda, tá toda equipada nos pés com GPS Skitzão aí, ó A gente tá moto demais, velho Coisa linda, hein? Bora aí dar uma escadinha, sem abusar muito, faz tempo que a gente não anda E os meninos tão lá em Emelianópolis, fica... não sei quantos que vão me dar não Vai a cidade vizinha aí pra frente aí Vamos ver se a gente encontra eles aí no meio do rolê Na volta, né? Na voltinha, faz desestressar Mas é tempo que eu andava K07, hein? Que eu tava sumindo, tava mexendo nela Ela tá aí, ó Esperar que vocês já descobriram alguma coisa diferente aí, ó Não apresentei ela ainda pra vocês, não revelei O outro vídeo tava em preto e branco Mas esse aqui, eu queria ver o que dá pra filmar Tem uns negocinho caguetando aí Só que quem for bem perfeccionista vai ver a diferença E ela tá com essa cor aqui ainda porque eu não levei lá Pra mexer Então por isso Eu não sei se eu vou postar esse vídeo Depois que mexer na cor ou não Mas fica aí Vídeozinho de bônus pra vocês Enquanto ela não fica pronta Ela tá em partes, vamos dizer 80% concluída Do jeito que ela tá aqui, tá? Não tá 100% ainda Olha o robôzão, ó Da hora Eu andei nessa moto aí, rapaz, pra ver é forte não tanto Meu menino A bagulha é gostosa, hein? Olha o bagulho no retrovisor como que fica, ó Vídeozinho mais essa moto aí 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 Tchau. 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 Eu estou aqui na sedeira e estou com a cristal. Nesses dias eu tive que sair à noite. Cara, na rodovia é horrível. O sol fica bem em frente. Tá com o linguagem. Eu ia trocar devez. Eu tenho três vizinhas, essa é a cristal, a espelhada prateada e uma preta de comer. A comer, cara, é boa, ela dá uma quebrada no sol e a gente vai passar a palhação. A espelhada é polarizada, mas não é o que é. A espelhada é polarizada, e é muita justiça, principalmente o que é que você é. A espelhada é a espelhada, e eu já sei o que é a espelha da espelhada. Eu tenho um águia que eu sou de fora, e eu tenho um águia que eu sou de baixo. Meu pai tá acostumando no seu águia, ele tá lá. Eu só estou até pesado porque era bom colocar uma foto de som, polarizado na altura. Mas, cara, é realmente, ele foi tão feliz, me pode despertar a me compram pra ela, ele foi traído. E é bom que às vezes a gente fara a hora, porque ele não sabe o que eu sou, tá bom? Eu sei que, eu dou isso aqui, ele quer brasileiro, na verdade, se vê aí, se encontre. Então, assim, na noite ele chega a casa, ele consegue chegar a tudo. Mas, o que eu sou, 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 eu sou. Galera, eu estou sem luz aqui, sem luvas, mas eu não recomendo você pegar aqui, porque eu estou aqui, eu saí, infelizmente, saí com pressa, e a pressa é inimiga na perfeição. Acabei de ter certo, e esse rolê nem estava programado, se tivesse programado ia separar as coisas. Acabei a câmera mesmo, o capacete estava fácil ali, e vou gravar para vocês, mas, obviamente, não é da equipada aí, então, já não sou, então a gente está de boa, não está mudando a velocidade, e nem pode também, né? É rápido, não é isso. Eu não fiz um outro, a gente estava superado a mais, eu já estava usado. Mas ele está de boa, e a gente fez o que eu quero. Hoje até que está tão frio, mas, nos dias anteriores aqui, para lá treinando, a passagem é a finalzinha. Deixa eu te ver, que o frio estava feio aqui, na noite. E aí, olha, Emília Nobre, os caras estão lá, está o Gustavo, está o Didi, não sei se o outro Gustavo está também, tem que ir para a gente encontrar aí, vamos ver se vai de novo. E aí, olha... Olha a Ducati ali. Ducati não, KTM. Você é burro? Nunca tinha visto uma pessoalmente bonita a moto, hein? Caramba. A CIDADE NO BRASIL Galera, vou dar uma poupada de bateria aqui na câmera. Ela tá carregada, mas quero gravar mais pra frente ali. Não sei se vai ter rolê de 1.200. Quero gravar ali pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Tô devendo um vídeo aí nessa R-1.200 do Zoé. A gente tentou combinar pra gravar e no Deus. Vamos ver se hoje dá certo. Então vou ficando por aqui. A hora que vão encontrar os meninos ou sei lá. Se tiver alguma coisa da hora eu vou gravar aí pra vocês. Eu estar finalizando esse vídeo. Fechou? Até daqui a pouco. É rapaziada. Encontramos os caras aí. Tá bom? Tá bom? Aham. Tchau, Gustavo, Gabriel. Tem uma da Hayabusa ali que não sei quem quer. Tem uma GXR também. GXS quer dizer. Gabriel de 09. Bora meter marcha com os caras. Tchau, Gustavo, 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 Gustavo. Tchau, Gustavo, Gustavo. Tchau, Gustavo, 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 Gustavo. Tchau, Gustavo, 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 Gustavo. Tchau, Gustavo, 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 Gustavo Vamos lá. 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 Oh, Gustavo. Vamos lá. 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 Vamos lá.